E aí você, pessoal, o Vento Sopromo, quem chegou com o novo vídeo pra vocês e hoje o Minecraft está com um bloco! Não, não é bem assim, não é bem assim que funciona. É, eu acho que é uma perrada. Não, Jotinha, é uma perrada não. A gente tem que se virar com um bloco para se escapar de pâncer. Entendeu? Um bloquinho, a madeira. E como já tem você, não pode ter outro bloco. Mas por que você tá me chamando de bloco? É porque isso é um bloco de madeira. Mas não, Jotinha, o bloco de madeira é o que a gente vai batalhar hoje, entendeu? Então assim, vou clicar e começar o mapa. Esse se chama o puzzle da madeira. Ah, eu vi mesmo. É o puzzle da madeira. Tá preparado o puzzle da madeira, Jotinha? Por isso que eu não tô no mapa, galera. Eu tenho que virar o cérebro da Monkiss, entendeu? Você pode perceber, galera. Olha a Monkiss, a perda fica aí. Do lado esquerdo ela tá cobrindo porque tem uma cicatriz bem grande que lá tá o cérebro dela agora que sou eu. Tem dois cérebros na cabeça da Monkiss. Tem dois? Tem espaço pra dois? Sim. É não, na verdade eu empurrei o teu cérebro antigo mais um pouquinho pro nariz, porque tem espaço. Daí eu fiquei mais pelo cérebro mesmo. Vamos começar o mapa. Começar o mapa. A madeira solitária. É isso aí. Fala solitária, não é bonito. Pegar a madeira. Vou fazer um botão. Olha aí. Pô, 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 sua madeira. A gente vai usar madeira pra escapar das coisas. Então tudo que a gente puder fazer com madeira a gente vai utilizar aqui. Vamos ver o que eu tenho. Tem uma madeira. Madeira maior. Fazer um monte de coisa. Estique pra aplicar a... Ah, fazer bloco pra subir. Pronto, não é? Ele tava começando a processar as coisas que ele podia fazer com madeira. Aí eu pensei, madeira processada. Tarararara. Pronto, fiz aí. Ô, Jatinho, essa madeira é muito burra. As quatro portas. Ih, rapaz. Fazer quatro botões com esse negócio aqui. Quatro? Só tem três aí. Ah, já sei quem é quatro. Vou fazer... Quatro botões nesse mesmo? É, quatro botões. Quatro portas, quatro botões, não é? Tem isso, não é? Ah, fiz. Não é isso? Ô, peraí, respirei, respirei. Respirei, respirei. Fecheu, fecheu. O que foi? O que foi? Jatinha? Alô? Caraca, faltou oxigênio aqui, velho. Aqui em casa, velho. O que aconteceu? O que foi isso, velho? Meu, não faz isso de novo, não, velho. Ah, desculpa, desculpa. Ó, Jatinho, passamos de novo. Ô, passei, hein, sozinho. Bloqueado, ok. Bloqueado. Agora ficou difícil. Agora ficou difícil. Eu queria ter feito isso há muito tempo quando conhecer a mão que é isso. Ah, não, velho. É, você pode fazer... Esquetar o ferro e conseguir um flint. É, um flint. Pode fazer pra queimar madeira. Não é? Olha aí. Ó, genial. Genial. É, isso mesmo. Quanto tempo será que... Vamos lá, bota aí. Quantas vezes vou quebrar esse negócio pra vir um flint? Mais uma. Mais uma? Mais uma, mais uma, mais uma. Não, não, é a próxima agora. Não, é agora, mano. O que é isso? É a próxima agora. O que eu tô falando que vai ser... Agora, agora, agora. Não, não. É o dois depois desse. Esse agora. Dois. Não, três. É três, é três, é três. É três. Três. Ai, meu Deus. Agora, agora. Avançou agora. Ele não se transforma. Eu já tenho. Galera, eu não sei o que... Ózinho, deixa ele no chão. Deixa ele no chão. Mexe no chão, deixa aí. Pega a madeira no baú, pega o ferro lá. O ferro. Olha pro ferro, bota na mão. É isso aí. Pra ele não pensar que eu tô querendo muito, né? Porque se você se faz o mundo de fácil, eles acabam se fazendo de difícil. Você tem que se fazer de difícil também, né? Porque você tá namorando com um bloco, é isso mesmo? Você tá usando táticas de relacionamento com um bloco de gravel. Mas é porque ele não quer virar um gravel. Que nível, hein? Que nível. Ai, foi! Tá tudo difícil quebrar o gravel assim. Falei, falei. Falei que você não pode fazer de fácil, você tem que se fazer difícil. É porque... É porque tá baixa, entendeu? A minha vida de relacionamentos. Tá decadente, tá caindo. É claro, você tem um metro e meio e você queria o quê? Vamos lá, queima, queima aí, vamos passar lá, vamos queimar aqui, mudar de assunto. Level 5, clique em todos os botões. Tem um aqui, tem outro aqui. Tem mais algum botão escondido, olha nos tetos tudo aí. Outro aqui, ok. Tem três botões aqui, três botões. E os outros na parede são o quê? Os aparede são o quê? Tá escrito na parede. Tem a plaquinha. Indica e retorne pro lobby e próximo level, resetar. Ok, é pra gente fazer um arco. Já vendo assim, eu já sei o que é pra fazer. Fazer um arco, velho. Óbvio, óbvio. Óbvio, óbvio, óbvio. Ok, mas eu vou ter que atirar com arco, já tenho. Eu não contava com isso. É aí o que aconteceu, eu sou ferrado. É aí o que aconteceu, né? Eu não contava com isso. Calma, tem um pack, são duas flechas. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O quê? Uh, foi quase. Eu vou acertar agora. Vou acertar agora. É óbvio que eu não terminaria, né, com todas as flechas. É óbvio que... Ai, meu Deus, eu sou muito boa! Ela atira e depois mexe, é muito impressionante isso, né? Eu nasci pra flecha! Eu nasci pro arco! Nasci pro arco e flecha é outra coisa. Ó a flecha montando ela aí, ó. Nasceu pro arco e flecha mesmo. Próximo level. Level 6. Slab, slab. Slab, slab. Coloque um slab de madeira nesse bloco para abrir a porta. Ok, vambora. Deixa eu pegar slab, né? Tem que achar uma craft triber agora, mafrenda. Não tem craft tab, Jotinha. Eu have to find a mafrenda. Não tem a craft... Safadinha! Olha aí. Falei que tava ali. Danadinha! Você não falou nada. Cala a boca, fiz aqui a slab. Vou botar a slab aqui em cima. Abriu a porta. Que, 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 que! Level 7! Signal Output. Ou seja, a gente tem que ligar essa redstone? Não faço ideia. Ok. Não faço menos ideia ainda, porque eu sabia que fazia ideia. Jotinha, o que que eu posso fazer com oito madeiras? Não sei! O que que eu posso fazer com isso pra ligar isso aqui? Olha lá. Botão. Botão. Aí o botão bota na porta. Botão, botão, botão. Ok, não é botão, não é botão, reseta leve. Pressure plate, pressure plate, pressure plate. Pressure plate, pressure plate, pressure plate é uma boa. Pressure, ó. Pensando aqui com uma amigão. Pressure plate. Aí não. Sumiu. Ah, você pode botar pressure plate na redstone. Sumiu, sumiu. Ó, tá sumindo. Tá sumindo. Bota na porta, na porta. A gente tem que fazer alguma coisa com esse negócio de slime, tá? O que que a gente faz com o slime, tá, Jotinha? Vê, bota ele num crepe junto da madeira. O que que a gente pode fazer com madeira? A gente pode fazer um baú. Bota a madeira aí. A gente pode fazer um barco. Vamos fazer um baú. Não, não. Não? Trapped chest. Como que a gente faz isso? Não faço ideia. Tem que ter a listão no meio. Ok. O baú ficou. Pera aí, o baú ficou. O baú ficou. Significa que que é isso, né? Porque se eu botei os ítens errados, ele não foi tão baú. Bota o slime aí do baú. Próximo live, ó. Falei que era isso, véi. Como é que faz aquele negócio que todo mundo faz quando acerta alguma coisa? Ui, meu amigo. Olha, que fofo. Meu Deus, meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. O meu melhor amigo. O que que é isso? O que que foi? Você tá morto só? Falou num ralem, não. O que? Falou num ralem, não. Oxi, meu Deus, tá falando a língua dos villagers. Me dá um abraço, amigo. Me dá um abraço, amigo. Tem um botão na sua cabeça, amigo. Você tá sentindo bem? Tá meio vazio aqui dentro. Oh. Não? Ele falou que tem que não ter cérebro pra falar com o tempo. O lobo, ele já é bravo. Ele quer um botão por um chique. Dá um abraço nele aí, dá um abraço nele. Olha, me dá um abraço. Ele gostou do meu abraço, hein? Já tem, acho que ele gostou do meu abraço. Acho que gostou, hein? Acho que ele gostou. Mata ele. Mata ele. Ele quer um botão por um chique e quatro tochas por um flint. Ok, então tá bom. Vamos ver. Ferro, machado, machado. Madeira, madeira. O que que você vai fazer com isso? Vou esquentar o ferro. Né? Por que você bota uma machada na madeira? Porque a madeira eu posso fazer o botão que ele quer, entendeu? Ele quer um botão por um, por um, por isso aqui. Fiz. Ele quer tocha. Eu sei como fazer tocha. Oh, oh, oh. TARÈ, TARÈ. Boa. Cadê a parede de trás de tu? Cadê a parede de trás de tu? Eu não dou uma machada pra quebrar isso aí. É verdade, eu podia ter uma machada pra quebrar isso aqui. Buiz, buiz. Mas não, não tem nada, não tem nada não Vamos lá, fazer as tochas pra tocar com o meu amigo Toma aqui, amigão Toma aqui a tochinha É pra queimar a parede de novo É Ah, tá bom, então, tá bom, beleza Não contaram com minha astúcia? Inteligência sem cima, não queisa É, sim, vamos pegar um machado E botar na fornalha Cala a boca, eu queimei aqui o negócio Foi sucesso Próximo level, o das portas Ilha das portas perdidas O que será que elas me abonam Ó, tem uma É pra abrir a porta Ok, é pra abrir a porta, entendi Então dá, dá pra gente subir na porta aqui, Jotinha Dá pra Eu não acabei de subir na porta Oi Ah, tá, ficou escuro aqui, seu cérebro teve Aparecendo aqui, me voltou Eu não tava subindo na porta Da apoco Eu não consigo Ó, é pra gente subir na porta mesmo, Jotinha É, você subiu uma vez já Porque ele não tá subindo novo Porque eu não lembro como é que eu fiz pra subir Não Fica na ponta, aí, ó Aham A ilha das portas perdidas Nunca tava com a astúcia da pequena Moncase Próximo level Eu não saio aí, Rita Level 10, level 10 Dentro da piscina Tem um barquinho Clubstone pode ser destruído com a pigareta Eu tenho um barquinho, Jotinha O que você vai fazer com esse barquinho? Sei lá, navegar, né? Ai, quebrei um barquinho Uma pigareta Uma pigareta O copo tá roubado, hein É, tá roubado não, velho É porque eu sou boa demais Eu sou boa demais, entendeu? Eu sou muito boa, Jotinha Olha só Ixi, que busca Level 1 Tem uma espada de diamante aqui E agora o que que eu faço? Isso, não pegou a outra Ai, meu Deus Pra que que eu vou querer duas? Eu não gostei muito disso, não O que que é isso? Tem um baú aqui Uma árvore, tá É pra plantar árvore? Pra crescer árvore Ai, meu Deus Você é genial, velho Da onde você tira tanta inteligência? Da onde? Ah, o famoso Vou matar ele aqui Vou matar o esqueleto aqui Peraí, peraí, peraí Olha pro outro lado do mapa Peraí, olha pro outro lado do mapa É o que? É o pressuro de peixe? É É o pressuro de peixe A gente passa a leve Ó, 1, 2, 3 Ok, não foi Próximo Vou matar mais esqueleto Se eu pegar uma flecha de passada aí Atrena uma flecha Não, não dá Porque é de pedra É de pedra Ok, eu acho que vou ter que matar vários esqueletos aqui Pra poder Morte, esqueleto! Morte! Não precisa matar mais nenhum não Já dá pra fazer É verdade Eu acho que já Eu tô virando um porco espinho Eu já tenho Eu sou um porco espinho Eu tô virando um porco espinho aqui 1, 2, 3, 4, 5 Aí, foi, foi, foi Fiz uma árvore Galera, amem o meio ambiente, entendeu? Próximo Vamos lá Acabou de quebrar a árvore, velho Ela acabou de falar Faultley pickaxe Faultley é tipo É tipo a culpa da picareta Alguma coisa assim? Culpa da picareta Jotinha Jotinha Eu tenho uma pedra Eu posso quebrar só uma pedra com essa picareta Quebra da esquerda E agora? Oh, a picareta tá aqui Vamos quebrar a outra também Vamos quebrar a outra também Não, não Quebra não Quebra não O que? Você fez errado É pra quebrar uma pedra Esquentar na fornalha A picareta com a pedra Fazer um botão Você é um gênio E agora? Reseta o level Oh, galera Olha o que o Jotinha falou Quebra uma pedra Quebra uma A gente usa a picareta Pra esquentar a pedra Fazer um botão Haha O cara é um gênio O cara às vezes Ele pensa de uma maneira Esse mapa também, né Fácil Fácil o que, Jotinha? A gente tá usando só madeira Pra fazer as coisas aqui Já parou a pensar? Na verdade Ele tá usando só madeira Tá usando só madeira Em tudo aqui Só madeirinha Então, ó, ó, ó Tocabum! Aí não pega Level 13 Recolocado Uma madeira Um botão Ih, rapaz Cadê a minha madeira Que tava aqui? Vai, tem que resetar o mapa Ah, não! Minha madeira Eu não vou Minha madeira Pega a madeira e dropa Dropa Aqui? Deixa o inventário Aqui? Pera, deixa o inventário Aqui? Você joga e fecha a trapdoor Caraca Ah, o baú aqui, ó Ah, tá Boa Pera, level 4 É, sticks gallery Ou seja, é tudo com sticks agora? Cadê os sticks? Sticks? Oh, oh Peguei um stick Eu posso pegar quantos sticks eu quiser aqui Meu Deus Deixa eu ver Tem craft table aí Tem um aqui Eu posso pegar quantos sticks eu quiser Escada? Escada? Escada! Escada, galera Oh, escada A famosa escada Ok Agora é o rio de gelo, né? Vamos ver Eu tenho isso aqui Isso aqui Isso aqui É tudo de madeira Tem que derreter o gelo Uma tocha Uma tocha Uma tocha Oh, oh Esquentamos madeira A gente vai fazer o carvão Galera, aqui é os princípios básicos do Minecraft Né? Eu vou pegar aqui o carvão E daí com esse carvão Eu vou fazer uma tocha maravilhosa E essa tocha Ela vai ser tão mágica Mas qual desse que eu esquento? Já tem qual desse que eu esquento? Vou esquentar um aqui Um aqui Um aqui E um aqui É isso aí Tá fechado Esse aqui também tá fechado Esse aqui tá fechado Abre um E esse aqui? Esse aqui não abriu Ah, tá abriu O único que tem um caminho não abriu Abriu todos aqui E o único que não tem Tu quer uma porta em cima Abriu Boa Oh, tem uma porta ali Tem uma porta ali em cima Espera água, caímo Espera água O que será que tem naquela porta? Deixa eu ver essa porta Tem uma porta segreta, galera Eu sei lá o que que tem dentro Eu vou ali pra minha pressuripede Vou pular aqui na minha pressuripede Level 16 Ok Ossos explosivos Eu tenho bastante madeira Isso aqui, isso aqui Ossos explosivos Hum, não sei o que fazer ainda Tem um botão aqui Oh, um esqueleto Tá E esse botão Um creeper Eu acho que eu sei o que a gente tem que fazer Meu Deus Fazer um CD É um CD Você se lembra que a gente já fez isso ontem? A gente tem que fazer um ajúque box Que se faz assim Ó Eu sei Ajúque box O CD vai ser o do creep Bota aí Bota o CD Botou o do errado Me Dá pra quebrar Eu vou dar porra nesse esqueleto Que ele tá me dando flechada aqui Sai daqui Usa espada Obrigada, obrigada Obrigada já tem Você não sabe, hein Você não sabe mesmo Obrigado não Você não sabe Usa essa jockey box Que eu botei errado aqui Pra botar o CD Tem que ser uma porra A música vai ficar tocando A música Não A música não Não Falta o seguinte Aperta ESC Options Agora, agora Agora eu tô feliz Pronto Levanta 17 Alerta do intruso Tem uma espada Cadê ele? Deixa eu me ler Tem esse aqui, Jocinho Fala com ele agora O intruso aí Fala com o intruso aí agora Ok, então a gente tem que subir aqui em cima A gente tem uma porta pra cá O que que tem nessa porta? Villager O villager tem que virar O zumbi? Será? Será? Não tenho certeza Mas vamos ver Oh! Oh, a galera indo lá pra balada Vai, pessoal Vai lá Tem maçã dourada aí Não, tem não Por quê? Eita, caramba Tá dando porra na porta Amigo Mata-se não vira a porta Você quer que eu vá pra você, amigo? O palo pode abrir pra você Ok, ele virou um villager E agora? O que acontece? Ele dropa algo diferente? Vai daí Será que ele dropa algo? Vai descobrir agora Oh, você era um sábio melhor, hein? Acho que você era muito mais sábio Há muito tempo atrás, Jotinha O que o negócio é com esse villager? Vai, village Vai, village Ui, ele não dá nada Ai, ai Sai atrás de mim Sai daqui Ele abriu a porta Oh, Jotinha Trolou Oh, Jotinha, peraí Gol Ele quebra a porta, peraí Pera, peraí Volta a porta pra subir Isso mesmo E aí, valeu, valeu Agora... Então você não pegasse com a mão Eu deveria salvar o meu amigo? Deveria Eu vou salvar o meu amigo Tomara que ele nunca me traia Tomara que ele nunca fale mal de mim pros outros Eu vou subir aqui Ai, ai, ai Socorro, socorro 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 Amigo, me solva Que era a prova da amizade Ai, meu Deus Fiquei bugado aqui Fiquei bugado Fiquei preto Foi Próximo Level 18 Impasse Impasse, é um impasse Só pode ser impasse Mas o que significa impasse em inglês? É impasse também? É impasse Ok Eu não consigo passar pra cá É um impasse mesmo É um impasse, galera Eu vou fazer um bote E aí eu atravesso Quem não pensa nisso? Passei Level 19 Coisa da terra Não use água para destruir a redstone Ok Então tá bom Ok, a gente tem... A gente tem... A gente tem... Areia O que esse villager dá? Ok, ele dá um balde de água E sete ferros O que eu posso fazer com... Não, não sei o que fazer com sete ferros O que eu posso fazer com um balde de água e sete ferros, Jotinha? Um balde de água e sete ferros e uma madeira Uma calça Opa, o que eu vou fazer com uma calça, Jotinha? Não faço bem Ok, eu vou trocar os itens com ele aqui Me deu água Aqui ele me deu ferro E agora a gente precisa ativar um negócio de redstone Se você estiver preso É... Deem um olhar muito bom no baú No seu inventário No inventário do baú Tô olhando pro inventário do baú Tinha uma madeira aqui O que eu faço com essa madeira? Tenho sete ferros O que eu posso fazer com sete ferros, Jotinha? Ficar bonita, véi? Ficar estilosa? Calça não é não Ficar bonita, estilosa, Jotinha? Posso fazer o meu... Um trilho Pra que eu vou fazer um trilho? Pra ativar o redstone O trilho? Eu não sei nem fazer um trilho, Jotinha Eu também não sei o que não Eu não sei fazer um trilho, Jotinha Uma pressura e play de ferro Uma pressura e play de ferro É não é pegada É, não Tentei Reset level, reset level Ah não, vou ter que quebrar tudo de novo Não Tentei Não Você tentou muito pouco, tá? Você costumava tentar mais Ah, você nem tentou? Tá louco Tá louco Ó, seguinte Eu posso fazer... Holy moly, Jotinha Como você não pensou nisso antes? Isso o quê? Jotinha, como que você não pensou nisso? Eu passei por isso Como é que você não viu isso? Véi, eu vou explodir Eu não acredito que você não viu, véi Nossa, mãe Um caldeirão, olha aí Nossa, esse é o negócio da redstone Esquecido que ativava também Todo mundo já sabe disso Até eu já sei Level 7 6 espécies Espécie de quê, véi? 6 espécies Só com esse Jotinha Isso é a 6 espécies da madeira A 6 espécies da madeira O que? Coloque em ordem As planks no lugar correto, ok? Meu Deus Então, ó, vamos lá Tem que botar as planks Então não é a wood As planks é essa aqui Então, ó Vamos botar aqui Transformar tudo em madeira Beleza Show de... Olha Vai, vamos lá Dark walk É essa aqui Essa aqui Né? A cássia É essa aqui A jungle É essa aqui A spruce É essa aqui A biche É essa aqui Tô colocando um E essa aqui O principal Essa aqui já tem Como é que fosse Isso aqui? Tá olhando o mapa Aqui não tem nada aqui não Já tem Tem duas craft tables Será que se eu misturar As cores Elas formam outras? Ah, já sei O que? Fala o seguinte Faz Uma porta Sei lá Não, não faz assim não Não consigo fazer uma porta, ó Não sei Madeira diferente Eu não consigo fazer porta de madeira diferente, ó O que você tava fazendo? Que você pode quebrar depois Um slab Uma coisa que eu posso quebrar depois, mas... O barco, Jotinha! O barco, Jotinha! Jotinha, o barco! O barco, isso é água Madeira! E agora O último Abri Ah, pensei que eu ia abrir Abriu, Jotinha! Terminamos O level de todos os pozos! Parabéns por ter terminado Os 20 levels Eu Espero que você tenha gostado do mapa Mas ainda tem mais 3 levels escondidos nesse mapa Você achou um? Eu achei um É verdade, eu achei só um Foi aquele da porta lá que você tem É verdade, eu achei só um Mas é o suficiente pra mim, eu acho, Jotinha Eu acho que é o suficiente pra mim Eu tô feliz com esse mapa Eu tô contente com ele Que eu consegui fazer tudo de feliz aqui de madeira Fiz o meu teste Que eu sou a sabida da madeira agora Eu vou me formar em madeireza agora Lenhadora Eu vou virar lenhadora agora, galera Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Minecraft e Puzzle Se tiverem gostado, deixe seu like É muito importante o canal O canal também vai estar aqui na descrição Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!